No vídeo de hoje tu vai aprender a cuidar da tua pele, se tu tem a pele oleosa, pele mista, com tendência a acne tu vai aprender a diminuir um pouco essa oleosidade, também diminuir a aparência das manchinhas eu vou te passar o passo a passo bem certinho pra tu fazer na tua casa e melhorar tua pele em uma semana então tem muita coisa legal nesse vídeo, já pega o papel e caneta pra anotar e vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje o vídeo é pra ti que tem a pele oleosa, pele com acne e com algumas manchas de acne também preparei ele muito especial, bem específico assim, com produtos específicos pra tratar tua pele vou explicar aqui tudo direitinho, eu espero que já tenha pego papel e caneta então pra anotar o passo a passo se tu é novo por aqui não te esquece de te inscrever aqui no canal, eu te convido pra tu te inscrever porque toda semana eu tô colocando conteúdos aqui pra vocês, eu sempre lembro de vocês que tem a pele oleosa também penso na pele seca, pele com manchas, então te inscreve aqui no canal toda semana vai ter conteúdos bem legais aqui pra vocês e também já curte esse vídeo aqui pra mim porque isso me ajuda muito com o crescimento do canal já vamos começar falando então da pele oleosa, da pele mista, com tendência a acne primeiro de tudo eu quero falar pra vocês que os cuidados eles começam de dentro pra fora então é bem importante a ingestão correta de água durante o dia outra questão também comer frutas e verduras porque tem fibras e as fibras ali no intestino elas vão ser muito importantes porque nossas bactérias intestinais vão ajudar muito na nossa pele isso vai refletir muito o que a gente come e reflete muito na nossa pele mas a gente consegue cuidar sim também dela, né, de fora aqui, na parte de fora então com produtos cosméticos primeiro passo bem importante que eu quero passar pra vocês então tanto na rotina da manhã quanto na rotina da noite é importante fazer uma limpeza correta da nossa pele pra que ela consiga receber esses ativos e eles consigam ter uma melhor performance porque se eu passar um sérum na minha pele suja, na minha pele que não retirei bem o protetor solar esses ativos eles não vão conseguir permear na nossa pele e fazer o trabalho deles, tá então primeiro de tudo, de manhã tu pode lavar o teu rosto com um gel de limpeza quando eu falo gel de limpeza, ele é um pouco menos, ele é menos agressivo na verdade que um sabonete líquido um tempo atrás a gente usava mais sabonete líquido e hoje as fórmulas elas estão vindo como gels de limpeza tenho indicações aqui pra vocês, eu comprei especialmente pra esse vídeo, já tô testando há algum tempo esse aqui da Uefacler, alta tolerância da La Roche, ele tem aqui como substância ativa o zinco, tá ele é uma substância interessante, aqui tem o zinco pra produto cosmético, então que ele vai fazer uma função antibacteriana na nossa pele, então já vai iniciar esse cuidado aqui na limpeza não fiquei com a pele ressecada, tenho outros vídeos aqui falando de outros sabonetes que as pessoas elas acabam relatando ali que tiveram um ressecamento na pele o que que é importante? Fazer a hidratação ali dos próximos passos porque muita gente só lava o rosto com o gel de limpeza e daí não aplica mais nenhum produto então é importante seguir os passos começamos então com o gel de limpeza, eu vou mostrar ele aqui pra vocês ele forma uma espuma bem suave quando vocês vão lavar ele é um gel transparente, um cheirinho bem suave assim ó, não incomoda nada é ótimo o cheirinho dele, bem legal e outra indicação, vou deixar link e valores aqui pra vocês tudo na descrição do vídeo dos meus parceiros, tá que normalmente eu deixo o link da Amazon e eu tenho outra indicação que é esse aqui da Principia que vocês conseguem comprar ele direto lá no site da Principia ou na Amazon também, e aí lá no site tem o meu cupom de desconto que eu vou deixar aqui pra vocês também ele é muito parecido, são dois gays muito iguais eu coloquei um aqui do lado do outro, não dá nem pra saber a diferença esse da Principia ele não tem essência os dois assim ó, não tive esse da Principia, olha só o que que eu já usei tudo nunca tive problema de ressecamento tô gostando de ambos eu gosto de dar várias opções aqui pra vocês de valores, tá vocês fiquem bem à vontade então aqui ó, o da La Roche ele tem zinco e o da Principia ele tem o ácido salicílico o que que é importante aqui? o serum ali depois ter ácido salicílico que eu vou mostrar pra vocês porque o serum, esse aqui vocês vão lavar o rosto ele vai fazer o trabalho dele só que é de uma forma rápida, né não fica tanto, a gente não fica muito tempo e nem pode também ficar muito tempo ali esfregando o rosto pra lavar e nem lavar na água morna porque a água morna ela vai retirar muito vai ressecar muito a pele a água ela tem que estar de temperatura ambiente pra gelada, né e aí aqui tem o ácido salicílico eles colocam a glicerina junto que não vai fazer o ressecamento da pele limpo bem o rosto de manhã é suficiente vocês lavarem só com o gel de limpeza a única diferença da noite é que vocês podem ainda usar uma água micelar eu tenho essa daqui que ela é bem pra pele mista pele oleosa que é da L'Oreal água micelar tem micelas aqui que ajudam a retirar as impurezas a poluição, toda aquela sujeira e ainda também o protetor solar que é bem importante à noite, por isso que eu indico ele à noite retirar maquiagem, rímel são opções de limpeza de manhã é gel de limpeza de noite é interessante usar algo mais assim pra retirar o protetor solar também e agora a gente vai pro momento tratamento durante o dia, depois que vocês limparam a pele eu indico sempre sérum de niacinamida esse aqui tem zinco junto o zinco, como eu falei pra vocês é antibacteriano vai matar a bactéria da acne e a niacinamida é uma substância seborreguladora o que que é isso? ela vai na nossa pele aqui fazer a regulação do óleo que é secretado pela nossa pele então não vai secretar tanto óleo ao mesmo tempo o zinco vai matar as bactérias principalmente a da acne e aí vai acontecer que vai diminuir a incidência de acne então diminuindo a oleosidade diminuindo a bactéria da acne bem legal esse sérum sérum pra quem não sabe é assim ó bem líquido pra quem é novo aqui no canal porque eu sempre mostro é como se fosse um gelzinho com mais água e aí vocês vão aplicar aqui na pele no rosto todo assim mais aqui na olheira e não aplicar perto do olho muito perto do olho mas esse aqui é bem legal vocês poderiam usar tanto de manhã quanto à noite mas é interessante se tu tá anotando aí então coloca na rotina da manhã o gel de limpeza e depois aplicar a niacinamida e aí logo em seguida vocês poderiam se quisessem aplicar um creme hidratante na manhã assim não seria obrigatório aplicar o hidratante eu gosto bastante desse creme aqui da CeraV ele tem ceramidas e ácido hialurônico que hidratam a pele ah hein creme esse aqui é pro corpo e pro rosto tá eu gosto que ele não fica com aquele toque até ficou aqui um um gruminho que tinha ali eu gosto do toque dele da hidratação dele e a pele oleosa ela também precisa ser hidratada isso é uma questão que a gente precisa também anotar mas não precisa poderia ser só à noite que eu já vou falar pra vocês então gel de limpeza e niacinamida e depois protetor solar esse sim pra gente prevenir aparecimento de manchas é bem importante o uso do protetor solar gosto muito pra pele oleosa tenho vários aqui já testei vários mas assim ó o melhor melhor custo benefício ele tem um preço muito bom é esse aqui da Neutrodina é o Sun Fresh da Arm Care não é patrocinado mas assim eu falo tanto desse aqui que a Neutrodina poderia me mandar o sem cor pra eu mostrar pra vocês eu comprei esse com cor porque eu gosto de usar um protetor solar com uma corzinha até pra disfarçar manchinhas enfim deixa eu mostrar ele aqui pra vocês ó vocês podem aplicar ele até com uma esponjinha eu indicaria vocês comprarem o sem cor tá mas vocês que gostam de usar uma maquiagem seria uma opção né pra usar no lugar da maquiagem usa com a esponjinha sabe como é que eu uso eu tenho essas esponjinhas aqui essa é da Oceane vou deixar o link aqui pra vocês que eu gostei muito dela aí eu aplico assim na minha pele ó esse meu aqui é o tom claro agora eu tô um pouquinho mais bronzeada até daria pra pegar outro tom mas é bem legal se vocês aplicam com ele assim e não fica tão não fica oleoso ele não é nada oleoso tá mas vocês aplicando assim é legal e tem um cheirinho bem suave e assim disfarça um pouquinho e ainda vocês poderiam passar um pozinho sei lá com um pó solto por exemplo que ficaria bem interessante durante o dia pra quem tem que usar maquiagem né ou pra quem quer disfarçar um pouquinho as manchinhas feita essa então vocês viram que é bem básico essa parte da manhã é gel de limpeza o serum de niacinamida e depois o protetor solar esse aqui inclusive ele tem também niacinamida e ele é específico pra pele mista oleosa é o que eu mais recomendo já experimentei muitos 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 protetores solares até vou deixar um top 3 que eu fiz aqui eu não incluí ele mas é porque ele eu prefiro ele mas eu ainda eu tenho um top 3 aqui eu não incluí ele na verdade porque ele tem cor e aquele top 3 eu fiz dos 100 cores mas só pra vocês terem uma ideia de como é que fica na pele feito isso agora a rotina da noite vocês vão lavar o rosto como eu expliquei ali pra vocês retirar esse protetor solar e aí depois aplicar um serum de tratamento mesmo bem específico pra tua pele com acne pele com claro assim ó gente se vocês tem muita acne aquele grau maior tem que procurar um dermatologista porque muitas vezes ele vai indicar um outro tratamento às vezes até de uso oral também é bem importante mas se tem uma maquinezinha e outra de vez em quando esse tratamento vocês podem fazer em casa deixa eu falar pra vocês então o serum eu tenho duas opções uma opção mais cara e uma opção mais barata tem esse aqui da La Roche e tem um muito parecido com uma fórmula assim muito parecida que é o da Principia então vocês podem escolher qualquer um dos dois dependendo do que que vocês querem investir os dois vocês vão ter efeitos bem legais mesmo no controle da oleosidade e também no controle da incidência de acne eu vou explicar certinho o que cada componente desse faz na pele de vocês então assim nesse produto aqui e também no da Principia ele tem ácido glicólico o ácido glicólico vai fazer uma renovação na pele vai ajudar a clarear as manchinhas de acne também por causa dessa renovação celular e eliminar as células mortas então isso vai também desobstruir os poros e diminuir a incidência de acne o da Principia tem ácido tranexâmico e esse aqui ele tem o LHA ambas as substâncias são anti-inflamatórias e uma substância anti-inflamatória é bem importante para quem tem pele com acne ácido salicílico essa substância vocês tem que anotar aí também porque é uma substância bem importante para quem tem a pele com acne se tu tem alergia a essa essas coisas assim tu não pode usar e também para quem tem pele sensível usa só a niacinamida daí não usa esses produtos aqui eles funcionam como se fosse um efeito peeling diário então eles vão renovar a pele não vão agredir a pele assim de uma forma porque a gente vai hidratar também e eles são opções muito legais se tu quer assim ó uma ajuda na tua pele bem rápida assim em uma semana você já vai conseguir ver os resultados de melhora na tua pele em relação à oleosidade e também à incidência de acne o ácido salicílico como eu falei para vocês então ele é um beta hidroxi ácido ele não é um ácido assim agressivo ele vai entrar vai conseguir entrar nos poros vai desobstruir esses poros e isso é bem legal porque tirando esse sebo ali a gente não vai ter o aparecimento de espinhas de cravos então ele vai fazer essa ação assim muito legal em quem tem pele com acne e ainda ele vai conseguir diminuir a produção excessiva de óleo então ele vai conseguir regular essa produção de óleo que possa estar desregulada e aí deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que é a textura ó desse serum aqui bem líquida é bem interessante assim porque ele não obstrui os poros e aqui na minha mão então ele não vai ficar com aquele aspecto pegajoso na pele é bem legal tanto esse aqui quanto o da princípia esse aqui ele é aplicado só à noite tá então essa seria então a etapa da noite e aí logo após vocês podem fazer ainda uma aplicação de um creme hidratante eu vou deixar aqui os meus top hidratantes para pele oleosa porque como eu também tenho a pele mista já sofri muito com acne também eu tenho aqui mas também vocês podem olhar esse vídeo depois e tem a Ceraver creme hidratante que é o que eu uso atualmente ele não é comedogênico ele não vai formar acne e aí vai hidratar muito bem a tua pele e a tua pele também ela vai agradecer muito ela sentindo que está hidratada ela não vai isso vai regular também a excreção de óleo porque quando a pele você só lava um rosto vamos dizer assim e aí a pele fica seca quem tem pele oleosa sente aquela necessidade de lavar o rosto muitas vezes ao dia aí tu lava tira o óleo lava tira o óleo e o que acontece a pele ela cada vez vai dar aquele efeito rebote de produzir mais óleo porque ela acha que ela não está hidratada e isso acontece com a pele oleosa no momento que eu hidrato a minha pele ela não vai sentir a necessidade de ficar produzindo óleo porque isso vira um ciclo né eu tiro o óleo ela produz mais óleo e aí no momento que eu lavo o rosto e aplico esses produtos certinho e faço a hidratação da pele ela vai diminuir essa produção excessiva de óleo anotou os passos certinho vamos só relembrar de manhã então é lavar o rosto com gel de limpeza aplicar a niacinamida e depois aplicar o protetor solar à noite é limpar o rosto com cleansing oil ou água micelar lavar o rosto com gel de limpeza pra retirar então esse protetor solar depois aplica esse sérum de tratamento que tem essa substância ácido salicílico e aí depois aplica um creme hidratante então essa rotina bem legal vocês vão ter resultados sim bem interessantes deixa aqui nos comentários também qual é a rotina que tu faz hoje né e também se tu teve resultados volta aqui pra me contar que eu vou adorar saber tá o resultado de vocês não esquece de curtir esse vídeo pra trazer mais vídeos assim pra vocês eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje e até a nossa próxima dica então tchau tchau